O serviço público no Brasil corre risco de extinção, seja através da deforma administrativa, que é a PEC 32, que liquida com a prestação pública e gratuita do serviço público, como também o tal regime de recuperação fiscal. São governos chamados ultraliberais, que não gostam daquilo que a Constituição determina, a prestação gratuita para o povo, especialmente os mais pobres, do serviço público no Brasil, de educação, de saúde, de segurança pública, enfim, o serviço público em toda a sua dimensão. E agora que nós assistimos à votação em segundo turno da eleição presidencial no Brasil, há uma pressão que vem do governo de Minas para que servidores, e isto toma eco em alguns prefeitos, façam com que servidores sejam coagidos no seu voto, que é secreto. Por isso, nós estamos chamando a atenção de você que é servidor, servidora, professor, professora, trabalhador em geral do serviço público. Faça denúncia. Se sentir que há coação por parte de quem quer que seja, pode procurar os nossos gabinetes. Nós estamos aqui para garantir que o voto seja secreto e, ao mesmo tempo, seja um voto livre. E o nosso alerta é para que o nosso voto seja em defesa do serviço público. Seu voto é secreto. Não aceite coação, não aceite pressão. Vote em quem te representa e vote em quem vai fortalecer o serviço público. Recebemos já algumas denúncias dessa coação absurda. Estamos tomando as providências cabíveis. E fica aqui o nosso alerta. Servidor público precisa votar na valorização do serviço público e não na sua extinção. Então, fica o nosso alerta, fica a nossa denúncia e fica o nosso pedido de voto. Nós precisamos eleger quem vai fortalecer o serviço público, quem não vai fazer reforma administrativa, quem não vai implementar regime de recuperação fiscal. E é por isso que nós dois estamos aqui unindo nossos mandatos, fazendo o alerta, fazendo a denúncia e te pedindo. Vamos eleger Lula presidente. Vamos fortalecer o que é público, que está a serviço da população. É isso aí. Vote Lula. Não aceite pressão de quem quer que seja. Muito menos daqueles que a serviço do governador querem coagir o servidor público. Com fé no futuro melhor eu vou Sem medo de ser feliz Quero ver chegar Lula lá, brilha a nossa estrela Lula lá